Laroyê! Salve o Exu Arrancatoco! Sobe no pé, pisa no galho, com o Exu Arrancatoco! Eu garanto que não caio, Exu Arrancatoco! É o guardião da mata, vem da linha de Oxóssi! É o Exu que abre porta, Exu Arrancatoco! É o guardião da mata, vem da linha de Oxóssi! É o Exu que abre porta, sobe no pé! Pisa no galho, com o Exu Arrancatoco! Eu garanto que não caio, sobe no pé! Pisa no galho, com o Exu Arrancatoco! Eu garanto que não caio, sobe no pé! Pisa no galho, com o Exu Arrancatoco! Eu garanto que não caio, Exu Arrancatoco! É o guardião da mata, vem da linha de Oxóssi! É o Exu que abre porta, Exu Arrancatoco! É o guardião da mata, vem da linha de Oxóssi! É o Exu que abre porta, sobe no pé! Pisa no galho, com o Exu Arrancatoco! Eu garanto que não caio, sobe no pé! Pisa no galho, com o Exu Arrancatoco! Eu garanto que não caio, sobe no pé! Pisa no galho, com o Exu Arrancatoco! Eu garanto que não caio, sobe no Exu Arrancatoco!